E aí, salve galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, eu quero mostrar pra vocês uma forma fácil, rápida de vencer o desafio de pedra do Galadon Então, se você já gostou desse tema do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui E se possível já deixa aquele likezão que vai fortalecer demais o nosso canal Então, vamos lá, ó, primeiro passo aqui é levar essa águia, tá, tem três águias, já vou começar com o meu super magos aqui por baixo Vamos dar uma olhadinha aqui no layout, tem dois, quatro, seis, oito, dez TIs, modo single aqui no meio, hein Vamos aguardar aqui, olha o tanto de rei que tem aqui nesse layout Vai dar pra levar Vamos ver se eu vou conseguir levar as três Ficou exposta as águias aqui, então facilitou a nossa entrada com o super mago, né? Foi pra levar aqui as três águias Aqui já foi de boa Vou começar o drop lá por cima, vou começar aqui entre dez e onze, vou dropar o balãozão e vou dropar agora as tropas Dropei os golems, super baules e baules, rei, a rainha e o grande guardião E agora eu vou dropar os maguinhos também, super magos que sobraram, beleza? A ordem dos heróis não interfere muito não, mas eu preferi dropar o rei porque ele já vai tancando a entrada da rainha do grande guardião Congelei, saiu do castelo do clã ali, saiu DG e saiu Servos Então, castelo do clã, congela e joga um feitiço de veneno e já usa a habilidade do grande guardião Pra você conseguir proteger bastante tropas aqui, ó, mais um gelinho Importante é você cadenciar os feitiços Gelo e usa aqui, ó, usa esse skill pra chamar a atenção das TIs aqui Também tem alguns skills aqui de armadilha, dropa também junto na TI, tá? Os skills vão chamar a atenção da TI, a rainha vai conseguir levar Usei a habilidade, agora eu dropei lá por cima a campanha real no disseminador Já tem muita tropa vindo por ali, minha rainha ainda tá viva, mas ela não vai aguentar muito Tem muito dano aqui desse lado da base Reisão chegou por ali, vou dropar as caçadoras Opa, peraí, caçadoras, porque tem muitos heróis por aqui, ó Dropa as caçadoras, segura Eu ainda não usei a invisibilidade porque ainda não teve necessidade Mas por enquanto eu tô segurando aqui Reisão começou a tomar bastante dano da TI Tem duas invisibilidades, vou usar a habilidade do rei aqui pra adiantar E eu não perder essas tropas Nossa, tem bastante baules aqui Baules tão caindo Nossa, tanto de tornado arapuca que tinha aqui, ó Usei a invisibilidade, campeã, continuo aqui no tornado arapuca Vou usar a habilidade da minha campeã Acho que dá, hein? Trinta segundos Tem bastante tempo E dá Nossa, 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 nossa Vou usar mais uma vez aqui a invisibilidade Muitos skills saindo aqui Nossa, não acredito, velho Vai ser time Não acredito nisso, filhote Nossa, 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 nossa Time aqui nesse ataque, hein? Nosso primeiro ataque aqui, então, foi time Vamos pro nosso segundo ataque Agora eu já sei onde é que tem as armadilhas Não tá difícil esse desafio, tá bem fácil Vamos tentar aqui novamente Fazer aqui esse desafio Vamos lá de novo aqui Tentar levar aqui essas construções Vamos lá então Começando aqui por baixo Opa Acabei fazendo uma besteira aqui, ó Que nem vai dar muito certo Porque o maguinho você tem que dropar ele mais pra esquerda, tá? Porque se você dropar o super mago aqui mais pra direita Quando ele destruir essa águia aqui do meio Ele vai acabar descendo pra segunda águia E como vocês acabaram de ver Tem muita tesla aqui Então provavelmente essa tesla vai destruir o meu mago E ele não vai conseguir levar essa terceira águia Mas vamos ver aqui se vai dar certo Se não der bom, a gente começa o ataque novamente Vai levar as duas águias Mais um hit, ó Sobrou muito XP Muita vida pra águia lá de cima É, aqui não vai dar, ó Tá vendo, ó Já aparece uma teslinha por aqui Então Acho que eu nem vou continuar esse ataque aqui não, vai Porque vai acabar Essa águia ali vai acabar irritando as minhas tropas Vamos lá de novo então Vamos aqui Começando com o super mago Lembrando que o super mago tem que dropar mais pra esquerda Então vou dropar ele aqui entre essas duas pedras Agora sim, vou conseguir levar as três águias Aqui vai ser tranquilo, vai ser de boa É só aguardar um pouquinho Com calma, paciência Mais um hit aqui Vai levar a águia do meio Boa Já levei a águia Agora ele vai quitar a águia de cima, ó Da esquerda E vai consequentemente atingir a águia da direita Mais um hit Aí a gente já se despreocupa E já vai lá pra cima O importante é levar essas águias aqui já no começo, tá E com o super mago Você já consegue destruir Beleza Então aqui já pode subir Vamos lá por cima Começando de novo aqui entre 10 e 11 Balão Balão, os golems Baules Super baules Agora eu vou dropar O rei Rainha Grande guardião E os super magos Super magos já estão dando ali também Gelinho pra congelar as TIs Vai subir Tesla Vou segurar um pouquinho aqui a habilidade Saiu o castelo Gelo E o feitiço de veneno, tá Pra levar esse DG mais rápido Habilidade do grande guardião Dá um zoom aqui E esperar a campeã real Pra droper ela bem nesse dispessor aqui Nesse disseminador das 15 Vou dropar aqui o feitiço de Skell No meio da base Pra chamar a atenção das TIs Congelar novamente a TI E agora a campeã real A campeã real vem bem no disseminador A campeã real vem bem no disseminador E por enquanto tá tranquilo aqui A campeã real já levou O balãozão tá de pé ainda Vai sair tropas aqui do balãozão Vai sair baules Campeã real tá chegando Tem ainda um gelo Vou congelar essas TIs Vou conseguir levar essas Teslas Vou conseguir levar a TI aqui Campeã real Segura a habilidade da campeã, tá Uma invisibilidade Os meus golems de pedra Tão chegando agora lá no canhão Vou segurar essa habilidade da campeã O máximo possível Porque tem aquele disseminador lá Com aquele tanto de Skell Que foi o que aconteceu no ataque anterior Ainda tem o feitiço de De veneno que eu vou usar aqui No reizão Pra dar uma atrapalhadinha nele Vou usar a habilidade da campeã Já pra dar a tancada lá no disseminador E aqui eu acho que agora dá, hein Tem muita tropa Vai subir os Skells Boa Tem muita tropa aqui, ó Muita tropa ainda A rainha tem Hit Pra pegar o disseminador de fora Então aqui é PT, hein galera PT, Swag Habilidade da rainha E Swag Invisibilidade PT, Exaço Maroto Tá aí o nosso ataque Conseguimos vencer o desafio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se chegou nesse canal Através desse vídeo E ainda não é inscrito Já sabe Se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra não perder nada Que eu trago aqui E se possível Já deixa aquele likezão Maravilhoso Porque isso vai fortalecer Demais o nosso canal E segue também Nas redes sociais O link do meu Instagram e Twitter Estão na descrição aqui do vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau